Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. A estagnação da economia brasileira tem afetado diretamente as finanças das prefeituras gaúchas. De acordo com o estudo da FAMURS, os municípios do Rio Grande do Sul deixarão de arrecadar R$ 335 milhões até o final de 2016. Essa defasagem é provocada pela queda na arrecadação federal, que afetou os repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, uma importante fonte de receita das prefeituras. O município de Itapes, segundo a estimativa da FAMURS, teve como previsão orçamentária R$ 12.019.805,00. Mas com a queda prevista de R$ 787.321,00, o município receberá da União R$ 10.445.163,00. De acordo com dados da área de receitas municipais da FAMURS, as prefeituras gaúchas deixaram de receber R$ 2,4 bilhões entre 2012 e 2015. O prejuízo está relacionado à diferença entre o que foi estimado e o que, de fato, foi transferido aos municípios pelo governo federal e estadual referente ao FPM e ao ICMS. Os valores repassados aos municípios representam investimentos importantes pelas prefeituras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto